O Evangelho da Missa de hoje diz assim, Naquele tempo, Jesus foi ao templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, que lhe perguntaram, Com que autoridade fazes tudo isto? Quem te deu tal direito? Jesus respondeu-lhes, Vou fazer-vos também uma pergunta e, se me responder-des a ela, dir-vos-ei com que autoridade faço isto? De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Mas eles começaram a deliberar, dizendo entre si, Se respondermos que é do céu, vai dizer-nos, porque não lhe destes ouvido? E se respondermos que é dos homens, ficamos com receio da multidão, pois todos consideram João como profeta. E responderam a Jesus, não sabemos. Ele, por sua vez, disse-lhes, então não vos digo com que autoridade faço isto. Este Evangelho, há várias coisas que podemos aprender, podemos contemplar. A primeira, em que Jesus está no Templo, em Jerusalém, e está a ensinar. Nosso Senhor veio-nos ensinar quem é Deus, veio-nos ensinar quem somos nós, criados à imagem e semelhança de Deus, chamados a esta plenitude de vida, que é a vida eterna. Ensinou-nos também, e continua a ensinar-nos através da sua Igreja, como é que havemos de viver para agradar-lhe e para chegarmos ao céu. O ensinamento de Jesus prolonga-se no tempo, não apenas através da Sagrada Escritura, mas também através do ensinamento da Igreja, que continua, no tempo e nos passos, a missão de Jesus. E é por isso que hoje podemos ouvir os ensinamentos de Jesus, ouvindo os ensinamentos da Igreja. A Igreja, podemos dizer, é como que os altifalantes de Jesus. Por outro lado, também, enquanto cristãos, enquanto católicos, devemos ter o desejo de conhecer melhor Jesus Cristo, de conhecer melhor o seu plano de redenção, também de conhecer melhor a doutrina cristã, a moral e por aí fora. Um dos grandes problemas com que nos enfrentamos, nós católicos, é com a nossa ignorância. Temos poucos conhecimentos acerca da fé e depois, diante de dificuldades, dúvidas, objeções que nos colocam, não somos capazes de responder. Se, por um lado, conhecer melhor Jesus Cristo, conhecer melhor a verdade da doutrina cristã, nos permite amar mais a Deus, também nos torna mais firmes, seguros e fiéis. A segunda coisa em que queria deter-me neste Evangelho é a pergunta que eles fazem, estes homens fazem Jesus. Com que autoridade fazes tudo isto? Uns dias antes, Jesus, no templo, tinha expulsado os vendilhões, tinha tirado toda aquela gente que fazia negócio à porta do templo. Também realizou muitos milagres. E aquilo que os escribas, os príncipes, os sacerdotes, perguntam a Jesus é qual é a autoridade, porquê é que ele está a fazer isso? Quem é que ele julga que é? Nós às vezes perguntamos, quem é que te mandou fazer isto? Não é uma pergunta que quer uma resposta, eles não estão interessados em conhecer a verdade, mas tentam apanhar Jesus em falso. Noutra ocasião, disseram que os milagres de Jesus, e em particular os exorcismos, que eram feitos por obra de Belzebú, que Jesus estava a trabalhar com o poder do demónio. Devemos a perversão e a maldade no coração e na mente destes homens. Este tipo de atitude continua a existir nos nossos dias e também pode existir na nossa vida. Se nos deixamos levar pelas antipatias, pelas resistências interiores à verdade e ao bem, se não cortamos logo de raiz, pequenas sementes de rancor, de ódio, pode acabar por acontecer o mesmo connosco. Veremos o outro, as outras pessoas, também instituições, veremos com os olhos maus e acharemos que o problema é dos outros. Com alguma frequência acontece-nos, quando estamos mais aborrecidos, mais azedos com algum aspecto da nossa vida, olharmos à nossa volta e acharmos que tudo está mal. Olharmos para as pessoas e vermos uma montanha de defeitos e acharmos que não nos reconhecem, como deviam de reconhecer, que não estão a ter a atitude certa comigo e por aí fora. E podemos correr nesta cegueira de não entendermos que o problema é essencialmente nosso. É um problema da nossa visão, um problema do nosso coração. E o problema destes princípios dos sacerdotes e anciãos do povo é este. Eles, à partida, já excluíram Jesus, porque Jesus vem pôr em questão a maneira em que eles vivem, o modo de viver deles, muitas vezes pecaminoso, contrário à lei de Deus. Vem pôr em risco os seus privilégios enquanto autoridade em Israel, conivente com o poder dos romanos. E por isso já julgaram Jesus à partida. E tudo o que Jesus faz, todas as suas atitudes e palavras, é já mal interpretado. Também acontece esta mesma situação nos dias de hoje com respeito à Igreja. Há muitas pessoas que, não conhecendo a Igreja, também já a julgam à partida, que é uma instituição humana com um passado trágico. Lembram-se dos dois ou três episódios que sempre vêm à conversa. A Inquisição, as Cruzadas, por aí fora. E uma instituição que está obsoleta, que propõe um modo de viver que já não é compatível com a modernidade, com o progresso. E as pessoas, partindo deste preconceito, não conhecendo a Igreja, pois têm uma visão negativa da Igreja. Se conhecessem verdadeiramente Jesus, se conhecessem verdadeiramente a beleza e a santidade da Igreja, apesar dos meus e dos teus pecados, já não diriam nada daquilo que dizem, já não fariam os ataques que fazem. Por último, a resposta de Jesus. Jesus não dá uma resposta no sentido da palavra, porque os que lhe fazem a pergunta não querem saber a verdade. E por isso responde-lhes com outra pergunta. No fundo, eles pensam que vão levar a melhor sobre Jesus, mas isso nunca acontece. Faz uma pergunta acerca do batismo de João. E aqui é bom sublinhar que João Batista recebeu uma missão de Deus, ele mesmo, para convidar à penitência os israelitas, o povo de Deus, para que se arrependessem e para que se preparassem desta maneira, com o arrependimento, a receberem o Messias que estava para vir. O batismo de João é um rito, é simbólico, é também a manifestação visível com a água do desejo das pessoas de terem uma vida reta, arrependendo-se das suas faltas, mas não confere o perdão, não dá o perdão dos pecados. Esse aí é um dom de Deus. Nenhum homem pode conceder o perdão dos pecados. E por isso mesmo, o batismo de João é um sinal do céu, é um sinal que estes doutores da lei, que estes anciãos do povo, que estes princípios dos sacerdotes rejeitaram, mas um sinal para nos conduzir a Cristo e depois ao batismo cristão, que é verdadeiramente o perdão dos pecados. Hoje é dia para agradecermos a Deus por nos ter enviado muitos profetas, por nos ter enviado muitos que exerceram o cargo de João Batista, que nos prepararam, nos foram avisando para o encontro com Jesus. Podemos agradecer pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos nossos catequistas, pelos amigos que nos ajudaram no caminho da fé, que nos exortaram para que nos preparássemos e pudéssemos receber dignamente Jesus. Dou-te graças, meu Senhor e meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste durante este tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, Anjo da minha Guarda, intercedai por mim.